E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Fábio do Canil Pastor Boqueno, do canal Canil do Fábio. Hoje eu vou mostrar pra vocês alimentando os canines mais uma vez, né? Essa aqui não é a ração que eu dou pra eles, diretão. Tem aqui o meu irmão que trouxe lá do pet shop que eu dou errado. Essa é a Joyce, eu dou a menu pra eles, certo? Mas agora aí, já que veio, eu vou dar essa aqui, a Joyce. Beleza, gente? Mas antes, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue no Instagram, galera. E comenta aí pra nós, beleza? Então é isso aí. Vai vendo aí a gente. Cuidando aí dos canines. Vou aproveitar e mostrar aí esse canal. Vocês já conhecem, mas eu vou mostrar de novo. Vou cortar aqui. Você já ouviu o bagulho lá. Já ouviu o bagulho, ele tá latindo. Bom, galera. Aqui eles viram dela, não. A Joyce dá pra ver que é bem melhor. A Joyce não, a menu. Dá pra ver que é bem melhor. Mas essa, né, ela é boa também. Ela é uma premium normal. Ela tem o... Aqui as vitaminas dela, deixa eu procurar aqui. Bom, gente. Essa é a ração Joyce, viu? Ela um pouco ferou a menu. Eu tô falando dessa aqui porque eu uso sempre elas. Aqui ó, proteína bruta, 220 gramas, 20%, 22%. Extrato de etéreo que é importante, gordura boa, 100 gramas, 10%, entendeu? Essas aí são as especificações dessa ração aqui. Bom, a ração é a Joyce. Joyce Grand Blues, frango e carne. Ela é um pouco inferior à minha. Eu não costumo usar ela não. Mas ela tem um... Cheiro bom igual a outra. Os cachorros gostam muito. Por que que eu compro a grandeza ainda? Ela tá mais barata um pouco do que as outras. Super premium. Ela não é super premium. Mas as outras estão muito mais caras. Porém, ela tá ficando um pouco mais cara também. Tá ficando um pouco cara. Inclusive, o saco de filhos aqui, a gente pegou na promoção R$170,00. Tem um valor mínimo lá. A outra tá quase R$10,00. Entendeu? Aí eu mantenho ainda por causa de valores. E ela é uma ração saborosa. Os cachorros gostam muito. Você vai comprar no mercado uma ração que não é premium. Tá quase o preço dela aí também. Fica viável. Eu vou mostrar pra vocês ali metendo aí. Vocês vão ver aí o que eles gostam. Vamos lá. Vai até mostrar os cães aí. Gente, não tem muito cuidado. E aí E aí o 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